Olá meninas, vou mostrar para vocês agora, faça você mesmo, uma banca feita em artesanato, faça caixote de tomates, eu peguei o caixote, fiz, invernizei, e aqui colei papel de revista, com cola de madeira, colei todinha, e aqui no meio, como vocês estão vendo, eu usei o trabalho de minha neta, trabalho de escola dela, peguei, essa câmera está danada, peguei o trabalho de escola, e aí, aqui foi colado, aqui na escola foi usado esse desenho, com a foto da família, no caso, o avô, avó, minha neta, minha filha e seu esposo, aqui já foi usado outra forma de desenho, pai e filho, aqui foi usado outros desenhos, aqui foi usado também um desenho que ela fez na escola, aqui a mãozinha dela, aqui fotos também, recortada e colada, e aqui o pé, feito com tinta, ela pisou em cima, e aí depois, colei em toda a superfície, como vocês estão vendo, com cola branca mesmo, pode ser cola branca mesmo, depois comprei o iverniz em color, e cobri toda a superfície, para que não venha molhar, não venha estragar a pintura, e as fotos, e para completar o trabalho, mandei cortar um vidro, e no caso dessa banca, ela é 50 por 50, aí cortou o vidro, como vocês estão vendo aqui, ó, vou cortar do vidro, vendo, e foi colocado em toda a superfície, em toda a superfície do centro, tá aí, como vocês estão vendo, um centro, simples, fácil de fazer, diferente, totalmente diferente, Então, para quem quiser aproveitar, trabalhos escolares dos seus filhos, para não jogar fora aquele monte de desenho que vem da escola, quando termina cada unidade, aproveite, pode colocar imóveis, em centro, no guarda-roupa da criança, fazer imóveis diferentes, aqui mesmo, ficou lindo, né, todas as pessoas que chegam aqui me perguntam, como foi feito isso, como foi feito isso, então, resolvi fazer o vídeo, e mostrar para vocês, se gostou desse trabalho, entre no canal Olhar de Águia, do Youtube, ou no meu blog, ou no meu blog também, blog Olhar de Águia, que lá vocês vão encontrar outros trabalhos meus. Muito obrigada pela atenção de vocês, e faça você mesmo a diferença, detalhes pequenos, que ficam lindos, após o trabalho feito. Obrigada, galera, e tchau, tchau!